Cascão e Cebolinha, hein? Pede o like, Balatinha! Like! Não é uma fofula? A fuga de Barry's Prison Run! Se entrega, Cebolinha! A gente não vai conseguir! Eu não posso! A cabrineia não tá em dia! Tá sem placa! Atenção! Atenção! Todas as viaturas! Carro em alta velocidade! Carro em alta velocidade! Por que ela parou? Falta de gasolina! Mas ela não é um carro! Mas ela é movida, amor! Faz um carinhozinho nela! Faz! Vamos, Cabrileia! Tira a gente dessa! Vai! Xiii! Fulou o pneu! Agora, já é ela! Hum, deixa eu ver! Carro com pneu furado! Sem placa! Acho que eu tenho um bom lugarzinho pra vocês! Aproveitem bem as instalações! São de 5 estrelas! Ei! Cadê a Cabrileia? Aonde todos os carros apreendidos vão! Para o desmanche! Vão desmontar a Cabrileia! Oi! Ah, não! Ele não! Que bom! Agora vou ter companhia! Que bom o quê? A gente tá trancado aqui, seu tonto! Quanto tempo você já tá aqui? Duas semanas! Ai, Cebolinha, a gente tem que dar o fora daqui! E tem que ser agora! Fia, calma e lá, paz! Primeiro a gente tem que bolar um plano! Eu não posso esperar! Mas por quê? Eu tô apuradinho! Tenho que ir no banheiro! Oh, gente boa! Tenho bem ali! Oh! O quê? Ali? É, ali eu faço nas calças! Tá bom! Mas vira pro outro lado! Não olha, hein! Não! Caralho! Me molhei todo! Entendeu? Você passa por aquele duto, pega a chave e liberta a gente! Será que é fácil? Sim! Já passei muitas vezes ali! Se o Cebolinha diz que é fácil, eu confio nele! O quê? Ele vai conseguir! Será que deu certo? Não dá pra passar por aqueles obstáculos! Oxe, calma, colação! Sabe por quê você não passou? Porque é difícil! Não! Faltou isso! Mas é só uma pena! Mas é uma pena com poder! Eu tenho poder! Eu tenho poder! Da onde você pegou aquela pena? Do hipopota! Olha, gente! Eu consegui! Calma! Não corre! Ai! Agora tô mais leve! O plano não deu certo! Como não? Agora ele tá destruído! É só ir lá e pegar a chave! Isso, Cebolinha! Você pega a chave e a gente dá o fora daqui! Cascão faz isso! Cascão faz aquilo! Ah! Por que ele mesmo não faz? Só sabe mandar! Já chegou! Não! Mas que demora! Cascão faz isso! E ainda reclama! Oi! Você vem sempre aqui! Ganso tonto! Acha que eu tenho medo dele! Você não entendeu nada que eu falei! Né? Sai, 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 sai! Olha, Cebolinha! Consegui! Cadê ele? Aço! Você passou pelo duto também? Não! Tava aberto! Você sabia? Se eu disser que não, você vai acreditar? Não! Então é fim! Ai! Eu te pego! Fugitivos! Fugitivos! Cabeleia! Como você escapou! Ah! Essa galinha gigante te soltou! Obrigado, amigo! Agora você faz parte da nossa turma! Vou te chamar de... Caulus! Cebolinha! Esse ganso é mau! O Caulus disse que você chamou ele de tonto! Mas não precisava me bater! Ei! Que bagunça é essa? Era pra você estar no duto! Tomando conta dos fugitivos! Seu ganso tonto! Volta aqui, Caulus! Vamos ser amigos! Cascão e Cebolinha! Hein? Não esqueça o like! Quem te convidou? O palhaço policial! Então, meus amigos! A primeira lição de hoje é... Movimentos furtivos! Ca 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 Ca! Uhul! Tá ali aquele careca! Ei! Por que você tá fantasiado de palhaço? Ele roubou meu ganso! E você? Por que tá de policial? Ele pegou meu piniquinho! Eu não vivo sem ele! Cebolinha! Por que você não usa as minhas técnicas? Qual? A da caatinga? Ou a da imundice? Ah! Não! A do autocontrole! Eu tenho autocontrole! Aum! Eu tenho autocontrole! Nada me abalará! Nem o cotonete molhado! Ei! O que você acha de a gente se unir? E dar um jeito no namico? Demorou! Cacau! Ai! Para! Viu? Sua técnica é falha! Agora deixa eu demonstrar a minha! Cabrileia! Me dê um coice! Cebolinha! Eu acho que a visão dela não é muito boa não! Olhe e aprenda, pequeno gafanhoto! Cabrileia! Cabrileia! Já! Uhul! Cascão! Poxa, Cascão! Isso é hora de dormir! Alô, criançada! O palhaço chegou! Um palhaço! Faz uma mágica! Você tá surdo? Eu sou um palhaço! Então, o que eu disse? Mágico! E o que você disse? Palhaço! Então, faz uma mágica logo! Mágica, eu não sei! Mas eu sei cantar! É o calvo atrapado calvo! É o calvo atrapado calvo! Seu budico sabe cantar! O meu também! Duas horas depois... Você é muito bom! Agora faz uma mágica! Garoto chato! Eu não sei fazer mágica! O que é o que é? Um pontinho verde no canto da sala! A meleca do Cascão! Não! O punzinho do Cascão! Não! Um dinômio! Chega de palhaçada! Eu peguei o pinico! E eu, o ganso! Agora vamos fazer a troca! Você me entrega o Ambrósio! Não chama ele assim! É Calus! Tá, tá! Que seja! Não é que seja! É Calus! E você tá me devendo uma mágica, hein? Que mágica o quê? Deixa de ser chato, garoto! Então, vamos trocar ou não vamos? Você vai ter colagem de chegatelto do Calus? Por quê? Tá infestado de piolho! De dinossauro! Ah, é? Uhum! Cada um pesa mais de uma tonelada! Que gordo! Pois é! Não fazem legime! Oh! Não vai me enrolar, hein? Claro que não! Menininho lindo! Pronto! Agora meu piniquinho! Calma, Calabreso! Deixa eu ver se tá tudo nos clinks! E aí? Tá tudo certinho? The books on the table! Capite? O quê? Traduzindo! Sim! Nossa, Calus! Somos uma dupla de dois! Nada pode nos separar! Epa! 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 Nada de namolico! Vamos dar no pega, Loto! Anda! Anda! Ai meu som benedito! Impacu! The books namoration? Não, não! It's very bad! It's very bad! Traduzindo! Som daqui! Oh my goodness! Sem educação! Vou ter que apelar pro meu best friend! É amigo em inglês! Sim, sim! Sou eu! Vem pra cá logo! E não esquece da lupa, hein! Vem mais rápido que pude! Calete! Vê se não parece o Black Pit! Você me chamou pra botar ciúme no ganso! Calma, meu pequeno galinácio! Tudo tem seu tempo! Haha! Esse aqui é muito mais interessante! Até fala! Calma! Calma! Viu, Cascão? Tá tudo no mindset! É só que ele! Calus, a aula chegou! Conclua o seu treinamento! E eu não peguei nem meu piniguinho! Oh, coitado! Pega! Ah, esqueci! O Calus usou faz uns dois minutinhos! Tchau! 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 Tchau!